Olá turminha do Infantil 2, a nossa atividade de natureza e sociedade é uma música e essa música é lá de um país chamado Tanzânia que fica localizado na África. A música chama Simamacá que está na língua suai que é um dos idiomas que tem lá nesse país. Simamacá quer dizer ficar em pé e abaixar, na música vai falar Simamacá, Simamacá, lucarucarucá que quer dizer pular, depois tem veia andar e que envia correr, tá bom? A Tia Pathy vai fazer os movimentos na música e vocês vão fazer junto com a Tia Pathy, tá? Vamos ver? A Tia Pathy vai fazer os movimentos na música e vocês vão fazer junto com a Tia Pathy. A Tia Pathy vai fazer os movimentos na música e vocês vão fazer junto com a Tia Pathy.